Boa noite, meu povo! Hoje não fiz vídeo de dia porque estava com a cabeça doendo. Muita dor de cabeça. Melhorei um pouco agora e estava fazendo uns trabalhosinhos. Agora que eu tive um tempinho. Uma boa noite, fiquem com Deus e tchau. Beijinho. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Que dia maravilhoso. Isso aqui é molhado de suor, não é água não, viu, gente? Bater aquele pique, né? Como que não deve? Aí ganha aqueles velhos pesos. Aí tem que correr atrás do prejuízo, né? Aí eu corri uns 10 quilômetros agora. Graças a Deus. Graças a Deus, que Deus dá sempre força a gente. Estamos enfrentando um momento tão difícil, mas mesmo assim, Deus está sempre presente em nossa vida. Então, gente, um bom sábado. Um bom sábado, um bom final de semana para todos nós. Que Deus possa abençoar nossa vida, melhorar nossos pensamentos. E que a gente possa seguir nossa vida como Deus quer, né? Beijo e bom dia. Beijo e bom dia.